Bom dia, estamos na Tech Week 2019, no estande da ECOA PUC-Rio. Recebemos Nadine Lopes, oficial de desenvolvimento de negócios do Consulado Geral do Canadá. Bom dia, Nadine. Bom dia, Cavanha. É um prazer. Prazer ter você aqui. Obrigado, Nadine. Nadine, olhando para o futuro, cooperação Canadá-Brasil e oportunidades, mas conta para a gente um pouquinho sobre isso. Então, Cavanha, o Canadá sempre teve muito interesse pelo setor de petróleo e gás no Brasil, por razões óbvias, mas vou citá-las. Em primeiro lugar, existe uma grande sinergia Brasil-Canadá nessa área. O Canadá é um grande produtor de petróleo, um grande produtor de gás natural. A gente tem algumas características um pouco diferentes. No Canadá, a gente, a grande maioria dessa produção vem de campos onshore, mas a gente tem produção offshore também, bastante desenvolvida. E, claro, o mercado brasileiro sempre foi para o Canadá. O mercado brasileiro de petróleo e gás sempre foi muito importante, sempre chamou muito a atenção e não é diferente. E continua, a gente teve problemas no Brasil e o Canadá continuou presente, as empresas continuaram vindo, nos consultando. O que a gente faz? Só para ilustrar aqui rapidamente, para talvez ficar mais claro, o Consulado-Geral do Canadá no Rio, a gente tem especialistas em algumas áreas que são as áreas que o governo do Canadá entende como muito importantes para a cooperação e desenvolvimento de comércio bilateral. Uma delas é a petróleo e gás. Então, nós especialistas, e eu sou a especialista de petróleo e gás, a gente faz, ajuda as empresas canadenses a desenvolver negócios no Brasil, a explorar oportunidades, conhecer o mercado. Então, é isso que a gente faz. Então, essa procura, essa consulta ao Consulado, buscando oportunidades em petróleo e gás, sempre existiu, em momentos do passado, mais ou menos, mas nunca houve uma desistência, nunca... Porque o mercado brasileiro de petróleo e gás é muito importante, é muito desenvolvido. Então, as empresas, o que elas buscam? As canadenses. Claro, prospecção de novos clientes, mas a gente entende que através de parceria. Então, essa coisa de buscar parceiros é uma coisa que a gente trabalha muito fortemente. É claro que a gente quer conversar com as oil majors, com as independentes de médio porte, mas a gente também busca muito conversar com fornecedores locais para buscar parceria. Então, é um trabalho que a gente faz sempre. Agora, Nadine, aproveitando um gancho que você comentou da produção onshore, Alberta Calgary, aquela região que é milhares de produtores, né? Uma competência enorme desenvolvida localmente, com equipamentos locais. Você vê, assim, com oferta permanente abrindo no Brasil, e as coisas do Nordeste, Norte, isso é uma grande oportunidade? Eu acredito que sim. E, como você bem disse, no Canadá existem um pouco mais de mil empresas de petróleo operadoras, né? Então, é um mercado super pulverizado, em sua grande maioria pequenas e médias, muito pequenas, pequenas e médias. Algumas poucas, grandes empresas, mas bem poucas. Então, sim, essas empresas todas têm muito interesse, estão de olho aí no projeto Topazio, na abertura do mercado, que agora a gente vê que realmente está andando. Sim, elas têm interesse. Acredito que estejam um pouco, assim, ainda querendo entender como é que esse mercado vai se redesenhar, como esse cenário vai pintar, mas a gente tem recebido, sim, muitas consultas, elas realmente estão interessadas. A gente está até produzindo um pequeno relatório interno para divulgar mais, porque as empresas estão interessadas, sim. Agora, Nadine, para finalizar a conversa, você explicar um pouquinho para a gente como é uma cooperação de uma empresa canadense com uma empresa brasileira? Como é que isso funciona? Como é desenhado? Olha, eu vou dar um exemplo que está acontecendo hoje, não vou citar nomes, assim, porque é uma questão, existe uma certa confidencialidade, mas é o seguinte, o primeiro passo, geralmente, essas empresas nos procuram, porque, geralmente, são empresas pequenas que não têm uma estrutura aí para vir direto. Então, nos procuram, olha, e aí dizem, o meu produto é tal, pode ser um equipamento, pode ser um serviço, pode ser um software, enfim. E eu queria saber o que eu consigo, aí depende, né? Elas já sabem com quem elas querem falar, mas na maioria das vezes não. Então, a gente analisa o perfil, nós internamente, a gente analisa o perfil daquela empresa e pensa, quem seriam os potenciais? Um, clientes e dois parceiros, porque, de novo, a gente bate muito na tecla da parceria, a gente já entendeu de muito bater cabeça e quebrar a cara, eu digo a gente, as empresas canadenses, que para entrar no mercado brasileiro, pequeno porte, médio porte, é muito mais interessante e bem sucedido se for com um parceiro local. Então, a gente busca parceiro, a gente busca clientes, aí organiza uma agenda, eles vêm, começam a conversar e agora o mercado está muito mais interessante, porque não está só na mão da Petrobras, isso é muito bom. Então, existe uma diversidade aí de clientes, de operadores, maior, muito maior e assim eles vão e a coisa vai caminhando e aí, às vezes, faz joint venture para fabricar um equipamento aqui, eles trazem alguma coisa do Canadá e aí tem vários modelinhos de negócio. Oportunidades boas para o futuro, então. Obrigada, Cavanha. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Nadine. Obrigada. Bom dia. Muito obrigado a todos.